Os colegas, meu amigo Diego, eu trago aqui apenas por questão de informação, é importante que a gente passe para as pessoas aquilo que a gente vem fazendo, é importante expor o nosso trabalho para que aqueles que dizem sempre, e eu bato nisso, aqueles que dizem que a gente não faz nada, não é, vereadora Nato? A gente precisa, então, mostrar que a gente trabalha, que a gente faz aquilo que a gente consegue, que a gente pode, que está ao nosso alcance. Eu, como tenho essa ligação, e todos os colegas já sabem, com o pessoal do campo, o agronegócio e o agricultor, já há muitos anos, desde 2014, que eu venho participando de muitas reuniões, inclusive fora do Brasil também, para ver se a gente encontra uma solução para uma praga natural que assola a nossa agricultura, que é a geada. Nós temos esse problema gravíssimo. Em 2010, até um dia, vou ver se consigo trazer essa documentação para mostrar para os colegas. Em 2010, ainda não existiam coberturas para frutas, para proteger do gelo, da chuva de pedra. Então, eu levei uma equipe de Curitiba, uma equipe de Caxias do Sul, para a Itália, onde foram apresentadas as coberturas italianas, foram feitas as primeiras compras, e hoje a gente tem a italiana, a gente tem a israelense, a gente tem a brasileira, cobrindo nossos pomares, protegendo da chuva de pedra. E, desde aquela época, eu já vinha lutando também na busca de uma solução para a geada, que é o que mais está assolando, ultimamente, a nossa região e a nossa fruticultura. Por quê? Porque, mesmo estando coberta, não protege da geada. A geada é um fator que vem de baixo para cima e que queima a gema, fazendo com que a árvore não produza mais no momento correto. Então, depois de muita luta, eu vi que, sozinho, eu não estava conseguindo resultados. Então, eu estive, sexta-feira passada, com o cônsul Valério, o cônsul italiano em Porto Alegre, onde a gente conversou muito sobre esse assunto, ele ficou muito interessado. Eu expliquei para ele todo o estudo que eu já fiz, eu, as equipes que trabalharam comigo, em busca dessa solução que seria um milagre para os nossos agricultores. E ele se colocou, fiquei muito feliz, o cônsul Valério é uma pessoa muito acessível, e ele se colocou realmente à disposição, me pediu alguns requisitos, que agora eu estarei logo mais indo atrás desses requisitos, para entregar para ele. E ele se colocou, então, à disposição de trabalhar junto, então, com a nossa equipe, para que a gente consiga, então, buscar esse produto que está sendo desenvolvido na zona de Trento, na Itália. Já faz mais de sete anos que eles estão em fase de testes, porque é um produto muito complicado. Proteger a fruta de uma temperatura negativa, de um dia para o outro, é algo inédito, mas que a Itália está na frente, está fazendo esses estudos já há muito tempo, está trabalhando junto com dois engenheiros alemães, que trabalham no projeto, e que eu estou, então, nessa luta, agora com o apoio do cônsul também, a gente vai ver se a gente consegue, pelo menos no próximo ano, trazer à luz aqui para a nossa região uma solução para essa desgraça que é a geada que faz com os nossos agricultores percam, como perderam agora há pouco, quase 50% da produção. Nós temos frio e calor fora de época, coisa que não tem em outras regiões, e é isso que está causando essa grande perda aí por causa do gelo que a gente está tentando resolver. Então, eu só queria deixar dito aqui para todos os agricultores que me acompanham que a luta continua, estamos atrás. Agora, temos um parceiro muito importante, que é o cônsul Valério, que colocou-se à disposição, ele já me notificou que o mês que vem o embaixador italiano estará aqui, e a gente fará uma reunião junto com ele também, para que a gente possa prosseguir nesses estudos e encontrar essa solução. A partir do momento que tivermos a solução da geada, os agricultores não terão mais perdas na lavoura, como estão tendo neste momento aqui na nossa região, principalmente. Se nós formos ver as outras regiões do país, elas não têm o problema que a Serra Gaúcha tem, de ter muitas vezes as quatro estações do ano no mesmo dia. E isso é muito, muito prejudicial para as nossas plantas e para a nossa produção. Então, eu só queria deixar aqui essa informação, para que todos soubessem que a gente não parou, a gente continua na busca do antigelo para os nossos agricultores. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Lucas Gil.